Eu tô voltando assim na cabeça, eu acho que você tá pegando, sim, ó Eu fico triste, ah, e sem beber eu fico triste Pega meu filho da negra, eu fico triste, ah, e sem beber eu fico Tá de lá, sim, ó Virei a praia e eu fico, e tô sozinho na decisão de você Eu arrojei a praia e esse cara é a sensação Era a coisa que eu ia te nação Virei a praia e eu fico triste, ah, e sem beber eu fico triste Vindo pra eles, eu já fecho, hein, ó E emnomor, meu filho da minha mãe Mas eu fico triste, ah, e sem beber eu fico triste Ah, e sem beber eu fico triste, ah, e sem beber eu fico triste Eu fico triste, ah, e sem beber eu fico triste E se derrubar, vem e vem e vem e vem e vem e vem E se derrubar, vem e vem, vem e vem Sim, não é, sim, não é